Salve salve rapaziada, videozinho de hoje trazendo minhas primeiras sankids no Corsair West E já quero deixar um feedback inicial Nesse vídeo eu tava jogando com mais ou menos 200, 205 de ping Que é uma quantia muito alta, tem um delay absurdo pra jogar e tal E cara, eu tive muita dificuldade pra jogar por causa do ping Mas eu acho que é alguma coisa que dá pra acostumar E uma notícia positiva é que eu já consegui arrumar meio que uma resolução Pra dar uma melhorada nesse ping Ele caiu de 200 e pouco, agora tá 140 Então dá pra jogar de igual pra igual Porque o pessoal do Corsair West não tem um ping tão baixo Então 140 pra mim tá safe demais Dá pra dar uns castezinhos E a primeira partida que eu joguei nesse Cors Foi no mapa Santoria É um mapa muito antigo É um mapa que já foi removido do Corsair BR, infelizmente E eu não entendo o porquê até hoje Então foi legal relembrar um mapa tão antigo Eu espero que vocês curtam a gameplay Deixa o likezão pra fortalecer E não esquece de se inscrever no canal Bora bater essa metinha de 20 mil até o final do ano, hein rapaziada, bora? Mano, esse mapa ele foi removido do Corsair BR há muito tempo, cara Olha o mapa, rapaziada Vocês conhecem isso aqui? É muito antigo, velho Ah, cara, que massa, velho Mano, mapa muito antigo do Corsair BR Aí, maneiro, tá? Esse mapa é muito bom, porra, muito bom, cara É muito antigo Aí, olha o tempo que eu fico cego Vai ser difícil, rapaziada Coach e Sniper não vai dar, não Nunca gostei desse mapa Pô, eu já joguei até Copa nesse mapa aqui, cara, antigamente Eu não lembro os pixels, não Faz muito tempo Tá cara cravada aqui, eu acho Não, tem que relembrar, cara Ué, mas por GP é no timer? Eu não quero gastar as EP não, cara Eu quero deixar as EP pra Black Friday, como é disso É, rapaziada Não dá pra jogar de Sniper aqui, velho Eu tinha vontade de jogar Ranked no Corsair West também Eu vou pegar Imortal aqui, cara Eu vou sofrer bastante de início Pra me acostumar com o ping Mas eu vou pegar Imortal, vocês vão ver Eu vou pegar Se eu morresse eu ia ficar triste, tá? Ok Vocês viram quantos tiros tancou, velho? Porra, se eu morresse aqui eu ia ficar triste E aí, olha lá Ele joga com WTFest? Ué, mas pode usar WTFest aqui no West também? E aí, teus? Ai, fodeu, cara Boa tarde, Kiwi Em um calor desse era só eu e você lambendo um sorvete juntos Não, obrigado Maravilha, eu não lembro desse mapa, cara Onde que os caras podem tá? C4 Porra, eu sei onde tá C4, seus animais Tem um cara dentro do Bomb B Tá Não tem um perto dessa C4 Não tem quanto aqui, VNC? Bora, cara Vem se vingar dos gringos comigo, cara Ah, tava os dois ali, velho Tá, tem um cara ali no meio Ah, não vai dar pra matar esse cara assim, não Nossa, rapaziada, eu vou sofrer, cara Ah, já caiu o ar Ué, onde que eu tô? Ai, cara, tem um buraco aqui, velho Mano, eu não lembro desse mapa, velho Bruno, valeu pra seguir, mano Admoura, valeu pra seguir também Abaixa o VVPN Eu vou ver, cara Eu vou ver que VPN que pode usar nesse jogo aqui, velho Tô até baixando aqui de novo Pô, se tiver patente, já vem jogar comigo, cara Tá jogando CFWash por quê? Cara, porque o pessoal É, de fora aí que acompanha Sempre pediu pra eu jogar CrossfireWash Aí o Begonia me arrumou um ZPzinho Pra deixar a conta boa Aí animou de jogar, tá ligado? Mesmo lagado Bora que é um pouquinho diferente do BR aqui, né, cara Vai ter uns mapas diferentes A gente vai ver umas jogabilidades esquisitas Nilba Off Eu não tô usando VPN, eu, Rad O pessoal tá falando aí pra eu usar VPN E aí, Iago, beleza? Eu mostrei agora em MTK, depois eu mostro de novo Ai, cara Ele virou esse CrossfireWash Vai Vai pra tu também, mano Say I love you, Chris Fix Grinco safado Não é gringo não, cara Christian não é gringo não Olá Mexicano Fala tu mexicano Mano, hora de tutar, cara Cara, quem tiver conta Elo pra jogar Rank Vambora, cara É só entrar aí Vou convidar todo mundo Aqui tem Contvip, ela Nesse Cross aqui Direi 90 Ah, morreu de queda Ah, mano Eu dei 90 nele Ele pulou na janela aqui Ele morreu de queda Lá no Bomb B, cara Mano, olha esses malucos jogando, velho Ah, cara Na moral, mano Ah, eu gostei dela, Rivel C4 caiu ali Olha o Begoni que não tá contigo Ele não tem conta nesse elo, não Begoni, ele é top 100, né, cara? Eu mostro, Chapena Já, já eu mostro Ó, o cara tá aqui em cima de mim, cara Ele acabou de pegar C4 O amigo pegou a arma no chão Não, pegou C4, não Olha o tempo pra contar o HS, cara Vou botar vivo o Sasa Se Sasa aí Acho que ele é exótico, cara Ô, 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 ô No time Já me fala onde que eu compro o negócio de flash Que tu disse aí Pra smoke eu já tenho, cara Eu tô de lente já Bora, Miguel Entra no Discord, cara Hum, tá lá? A primeira ranking de no West já deu sucesso, cara Procurando o ZP mais barato O Portal dos Créditos é um parceiro do nosso canal Oferecendo gift cards para diversos tipos de entretenimento Incluindo a especialidade deles Os jogos O Portal dos Créditos oferece pins de ZP a preços mais baixos que no site da Z8 Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto Experiência de compra fácil e segura E tem mais Use o cupom Keeway Ao finalizar sua compra para obter um desconto adicional Válido para bônus de primeira recarga O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo Mas a coach de 30 dias é ruim, horrível Isso é crossário pirata? É original, rapaziada É o crossário West, velho Eu não jogo crossário pirata não, mano É o crossário pirata não, mano Ah, tinha um safado lá nas costas ainda Miguel, bombe, céu e costas, tóxico HHH é o jeito que eles dão risada, mano Corre do B, mano 3x4 igual nice, entendi Ué, por que você está me olhando, cara? Cara Eu já achei que eu tinha dado um HS ali, mano Não veio uma alma para o A agora O jogo está meio lagado 200 de ping, Bruno Eu estou jogando no servidor da Europa É lagado mesmo Peguei o B no B Na garagem, garagem no B Boa Tem aqui Tem mais uma aí, eu acho Intense, valeu por seguir, mano Você não está baixando o CF China já? Isso é A aqui, velho Tipo, o CF China não dá para jogar, mano É impossível O ping é 400, tá ligado? Mas eu já fiz vídeo lá Vários Estou dando bombe já, velho Ai, laga não Está lagado mais que eu Ah, o cara está mais lagado que eu Aí não pode, Miguel Pô, e me falaram assim Que bugar passo com ping alto Era pior E eu disse que não Mas eu estava errado Vocês estão percebendo que... Moleque, muito bom jogar Dando para o X-Scope aqui, velho Eu estou... É, tipo Mano, por que os caras parecem que estão lagando Estão lagando mais do que eu Estão lagando mais do que eu Às vezes... Tu me lembra de comprar kit é 140k permanente troca tiro primeiro aí pegou HS, não sei como, mas pegou não tirei dano nenhum nenhum que eu tô tomando. Demorei pra entender se eu não recebo esse cara, velho. Cadê o plant aí? 81 do... Não, lembra. Ele assiste a live, ó. Begonia. Não sei se o Begonia tá aí. Begonia! Falou, Begonia. Ele deve tá aí. Oi, CB. Dá pé meio? Cadê você? Não dá subir sem pé. Ah, não vou dar ainda, não. Fechando fundo A aqui, aí. Fundo A, fundo A. Costa meio. Ah, mano, tá meio, Miguel. Meio, meio, meio. Tá bom, Bele. O gringo é na 9A. Banguei, banguei. Taps. Taps. Você é? Eu fui, Miguel. A amiga aqui tá com dificuldade de subir Mano, tem dois dentro do B, velho Os dois, velho? Morreu, morreu Tá rushando o Toxic Vou atrás dele Mano, esse bug de passo aqui eu tô pisando muito, velho Mas ele não ouve, não Bom que ele não ouve, aí ó